Compra direta do carro B10 de volta aqui na 15 de novembro porque eu tô na Prince Car Veículos, quer a melhor negociação? Vem pra Prince Car Veículos, uma grande variedade que eu estou aqui no pátio e para esta semana, negócio bom, rápido e fácil, é aqui Luciano, bom dia! É isso mesmo, se você quer fazer o melhor negócio da cidade, vem pra Prince Car. Aqui, meu seminovo na troca tem a melhor avaliação? Isso mesmo, melhor avaliação, crédito aprovado na hora, pode vir que dá negócio. Muito bem, então confere comigo a primeira oferta da Prince Car Veículos. E tem pra você, esta Figa de Estrada Itália, é 1.4 ano dela, 2013, esta é completa. A ordinação, vedros e travas elétricas, vem com airbag mais ABS de 33.800 por 29.900, eu disse, apenas 29.900. Agora, olha só esta Hyundai Tucson, é uma GLS 2.0, o ano é 2017, tá na garantia de fábrica, é completaça. Câmbio automático, bancos em couro, quer ir para a sua garagem por apenas 64.900, eu disse, só 64.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Prince Car Veículos. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você, esta Chevrolet Spin LTZ, é 1.8 2016, é completa. Ar direção, vedros e travas elétricas, é câmbio automático, capacidade para sete lugares, é o carro para a família. Vale a pena conferir, de 59.900 por apenas 56.800, eu disse, só 56.800. É para tirar do pátio e levar para a garagem, Luciano. É isso mesmo, pode vir que dá negócio. Quer fazer uma grande negociação? Quer um novo carro para você? Então, vem para cá!